Olá, pessoal! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao vídeo. Então, neste vídeo, para quem gosta da música sertaneja, se você gosta da música sertaneja, não saia o vídeo que fica até o final. Vamos fazer uma música sertaneja. Meu nome, então, é Mário da Silva Carvalho, sou professor de música e o canal, né, Música Mário Carvalho. A música que nós vamos fazer é A Estrada da Vida, de Milionário e José Rico. Essa música é considerada o hino da música sertaneja. Tá bom? Vamos lá, então? A música que nós vamos fazer é A Estrada da Vida, de Milionário e José Rico. A música que nós vamos fazer é A Estrada da Vida, de Milionário e José Rico. A música que nós vamos fazer é A Estrada da Vida, de Milionário e José Rico. A música que nós vamos fazer é A Estrada da Vida, de Milionário e José Rico. E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ver o que somos Ter aquilo que vem descer Nós devemos ver o que somos Ter aquilo que vem descer Mas o tempo cegou minha escada No canção Se sumeram e dor E as listras Se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ver o que somos Ter aquilo que vem descer Nós devemos ver o que somos Ter aquilo que vem descer Mas o tempo cegou minha escada E o canção Se sumeram e dor Vim das visas se escurecer E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou Do vídeo O final da música Se inscreva no canal Obrigado Tchau Tchau